Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, sou Vânia Freitas, do canal Amor de Cheiros. Ai gente, tô indo aqui com uma pessoa assim, uma pessoa que não quis sair, olha eu vou gravar, e ela aqui, e ela aqui, querendo continuar aqui, Mariane de Albuquerquinha. Foi eu que chamei, se eu era pra gravar aqui. Ah, foi? Então gente, vídeo de hoje, perfumes que eu nunca mostrei por aqui, certo? Ou que eu quase não mostro, uso, mas não mostro, certo? Eu acho que vou fazer esse vídeo de duas partes, vamos lá. De antemão, já vou falando pra vocês, que não vou falar sobre notas, vou falar assim, o que eu sinto, certo? O que eu sinto no perfume, e como que eu considero esse perfume, ok? Então gente, vamos começar. Primeiro perfuminho que eu quase não mostro por aqui, ou talvez nunca tenha mostrado, é esse aqui. O Yves Doe, também não uso muito, né? Ele é aquele tipo de perfume que parece que você tem dois. Você compra esse perfume aqui, você acha que tem uma coleção enorme. Olha só, dois pelo preço de um. Você pode usar ele junto. Tô brincando, viu gente? Dois pelo preço de um, mas é. É aquele perfume miludo, miludo que eu tenho muito perfume, miluda, miluda. Olha, uma parte dele é mais floral, e a outra parte mais frutada. Isso mesmo, tô cheirando aqui pra ver se eu não tô falando coisa errada. Então gente, esse perfuminho aqui, ele, 50 ml, ó, 25 aqui com 25 aqui. Ele é descontinuado, é da Avon, ele é muito bom, viu? Eu não uso ele, porque eu sou sem vergonha, mas vou começar a usar mais de destino. Outro perfuminho que eu quase não mostro, que eu quase não mostro, até tentei desapegar dele, foi esse aqui, ó. O, é, Cláudia Leite Intense. Intense, como se pronuncia a minha? Intense. Ah, já vi gente, trouxe, não dizendo. Intense. Intense. Tá errado, não tá, Mari? Intense. Pois bem. A minha professora é de inglês aqui. Gente, esse perfuminho aqui, ele vai muito na vibe. Você conhece aquele perfuminho Amor Amor, da Cacharel? Eu acho ele tão parecido, minha gente, ele é tão frutadinho, ele é tão bom. E eu achei bom não ter vendido, achei bom, porque eu ia me arrepender dele. Fixação não é muito boa não, viu? Mas, ele é muito bom, ele é, tem um fundo assim, bem baunilhado. Ele é um perfume de saída bem frutadinha mesmo, viu? E é delicinha. Próximo perfuminho é esse aqui, minha gente. Esse gostosinho aqui é o Katy Perry, o... Como que se pronuncia, Aninha? Ajuda aqui, Aninha. Estou pedindo ajuda aqui aos universitários, tá? Eu sempre pronuncio o nome desse. Aí, ó, embaixo. Meol, meol, meol. Miau, mãe. Kate Miau? É. É mesmo, Aninha. Kate Miau, minha gente. Ah, minha gente, é um gatinho, olha. Faz tempo que eu tenho ele. E, assim, eu quase não uso esse bichinho, porque ele tem, tem... É difícil de encontrar. Ele é um perfuminho muito delicinha. Muito único. Ai, ele é tão docinho, ele é tão bom. A fixação dele não é lá essas coisas não, viu? A fixação dele é intimista. Eu acho assim, eu acho que não tem nenhum perfume assim, parecido com ele não. Mas, ele vai muito na vibe do... É como se fosse uma mistura, assim, do Fentas e, sim, o lado floral. Ao mesmo tempo, ele parece com aquele Egeo Red, o vermelhinho. E ele é muito bom, minha gente. Ele é muito bom. Eu comprei mais pelo frasco. Confesso pra vocês que foi isso. É sobre isso. Compras pelo frasco. Gente, também... Esse aqui, ó. O Iverto Sangalo Musa. Eu já acabei com a miniatura dele. Olha, ele tá bem pouquinho. Tá vendo? Esse perfume, ele é tão chique. Ele também é descontinuado. Ele é um perfume, assim, que tem bastante nota de patchouli. Hum, aquele perfume chique. Um tantinho empoadinho de fundo. Maravilhoso. Atalcadinho. Sempre que eu falar esse nome empoadinho, eu vou lembrar, viu, gente? De dizer atalcado. Pra vocês entenderem melhor, tá? Quem não entende? Porque, claro, que a grande maioria das pessoas que vêm ao meu canal são experts em perfumaria, né? Então, esse. Aí, também temos qual? Temos esse aqui. Também tentei desapegar dele, porque eu já tenho um parecido com ele. Vai muito na vibe do Burberry Heard. Também vai na vibe do... Na vibe se parece muito isso aqui com o Liz, viu? Vai na vibe não. Se parece. Poderia dizer que isso aqui é tipo uma cópia. Claro que com suas diferenças. Eu sinto uma notinha de morango nesse perfume. Muito delicinha. Ai, gente. E aqui, ó. Quando você sente assim, ó. Já no borrifador. Você já vê que esse bichinho tem patiolê de fundo. Tem. É tão bom, né? Quando a gente identifica, assim, uma nota. Olha. Notas que eu tenho muita facilidade de detectar. De conhecer, né? Patiolê, baunilha, lírio, jasmin. Olha, são notas bem evidentes ao meu olfato, viu? Eu gosto desse bichinho. Outro perfuminho é esse aqui, minha gente. O Kenzo Elixir. Esse aqui dificilmente eu mostro. Por quê? Porque eu considero ele um perfume bem polvoroso. Ele é frutado, sim. Ele é adocicado mesmo. É como se fosse, assim, um combo de morango. Envolto em bastante íris. Notinha de íris aqui grita, viu, minha gente? É muito bom. Mas, assim, eu comprei ele achando. No comecinho eu passei. Olha só. Eu comprei esse perfume. Eu não esperei ele evoluir, viu? Comprei ele, assim, a nota de frutada, a nota doce. Gritou. Aí eu botei, né? Hum, que delicinha. Sentei, sim. O palcadinho aqui. Mas não tanto, sabe? Aí depois eu comprei. Ficou um pouquinho arrependida. Aí agora eu aprendi a gostar do bichinho. Esse aqui, ó. Kenzo Elixir. O próximo perfuminho, gente, é esse aqui, ó. Esse bichinho aqui, ó. Bio raiz. Cheirinho de manga. Esse perfuminho eu quase não mostro ele aqui. Também não tenho usado. O bichinho já tá até vencido. Isso, tá? Isso aqui eu ganhei... Aí, julho, é? Agosto de 22. Isso aqui eu ganhei de brinde e eu quase não uso. Por quê? Por quê? Não vou tá cheirando a manga por aí não, minha gente. De manga por manga eu uso o Egerit. Não é isso? É isso. O próximo perfuminho, é esse aqui, ó. Eu comprei, minha gente, quase não uso esse aqui. Quase não mostro aqui. É sério. Eu usei ele essa semana. Porque eu vou começar a usar mais ele. Esse perfume é um perfumão. É um perfume denso, marcante, elegante, sensual. Ai, meu pai eterno, minha amiga. Minha amiga do meu coração, se você quiser arranjar uma confusão, no mínimo, você bota esse perfume aqui. Porque, minha amiga, você pode não arranjar um boy, mas a ciumeira você a garante. Olha, pessoal, outro perfume aqui que eu nunca mostro por aqui, quase não mostro, é esse aqui, o Pure Excess. Esse aqui, Paco Rabanda, Paco Rabanda. Esse bichinho aqui, por que eu não uso, Vania? Porque eu dei um rins nesse bichinho, eu dividi ele em 300 vezes e... Ai, meu Deus, cuidado com o que você vai falar. Não vai essa Coca-Cola toda, não, minha gente. É, não. É muito boa, a embalagem é muito linda, sim. Um perfume, assim, bem abanilhado, adocicado. E, ao mesmo tempo, ele tem um atalcado tão delicinha. Assim, ó, se você gosta do Scandal, do Scandal, se você gosta do... De perfumes assim, adocicados com o toque atalcado, você vai gostar desse bichinho aqui, tá bom? Embora ele tenha uma nota de pipoca caramelizada. E eu comprei por conta dessa nota de pipoca aqui, é muito intimista, viu? É como se fosse... Eu sinto ele, uma notinha de pipoca, mas não é bem adocicada, não. É a pipoca salgadinha, tá bom? Pipoca salgada, com aquela manteiga, assim, uma parte cremosinha, latônicazinha. Como se fosse tipo uma notinha de coco seco, sabe? Que eu sinto nesse bichinho. É isso. Mas, se assim, fosse pra comprar, eu não compraria, não. Muito caro pra pouca... Mais propaganda, entendeu? Ó, pessoal, outro perfume, assim, que eu quase não mostro aqui, é esse aqui, o Egeo. O tradicional, o Geo Woman. Esse aqui, ó, é frutado e adocicado. E como ele é descontinuado, não vou falar muito dele, não. Mas, olha, eu preciso usar mais o meu. Tá intacto, viu, ainda? O cheirinho dele, ó, perfeito. Aí, pessoal, deixa eu ver se ainda tem muito perfume aqui. Porque se tiver, aí eu vou deixar pra mostrar no próximo vídeo. Na parte 2, tá bom? Então, isso, deve ter mais uns 4 por ali. E é isso, comente aí se você tem algum perfume que você dificilmente usa. Se você conhece algum desses aqui. Se você discorda de Ivaninha, vamos bater esse papo aqui embaixo. E isso, amiga, vamos lá. Vamos por fight, caso você não queira de algum. Fight aqui, mas assim, paz e amor, viu? Isso, porque eu não sou de confusão. E é isso, gente, até o próximo vídeo. Bye, bye! Bye! Bye!